Gente, vocês não vão acreditar, lançaram uma nova luva hoje de novo, que é a 16, mano, 16 cara, 16 E bem, hoje eu vou falar como consegue ela, mano, meu deus do céu, se for por causa de mim, eu vou ficar maluco, meu deus mano Mas então cara, como conseguir ela, você vai ter que conseguir 16 kills no Slap Royale, mano, isso mesmo Mano, é muito difícil, cara, você vai ter que fazer 16 kills em Slap Royale, mano, meu deus E bem, quando você conseguir a badge, né, 16 kills, você vai ter que ir aqui atrás da custom e vai ter que clicar nesse botãozinho aqui, ó Bem, aí você conseguiu a nova luva 16, mano Mano, essa luva é muito legal, mano, é sério, muito legal, cara E bem, essa luva, ela faz o que? Simplesmente, ela faz tudo explodir, mano, ela faz um caos Eu vou ativar, um, dois Bem, eu vou ativar sem esse cara ter me matado, né? Tá tipo brincadeira, ó Um, dois, três Mano, que poder, meu deus do céu Cara, é muito bom Cara, isso é muito bom, meu deus Eu nunca vi uma luva melhor do que isso A luva 16 Mano, que poder, meu deus do céu